Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta no reinado das tartarugas assassinas de Ark, né? Quem viu, viu, né? Perdeu o tio sofrendo da tartaruga aqui que não morre nunca, o tio também é maluco, foi mexer com o bicho, eu não tenho nenhuma arma de atirar longe, então ele dá umas cabeçadas, sinistra, e aquele bicho ficou tão furioso que queria destruir minha vida, minha casa. É, mas no final das contas nós conseguimos então sobreviver ao ataque ainda mais, ela nos deu 15, 15 de raid, que delícia, é, delícia. E a gente conseguiu aí a nossa cama, né? E o melhor agora, acabamos de upar, né? Tem gente me falando pra colocar em, em, estamina, então eu vou pôr um pouco de estamina. Bom, tenho aqui o slingshot, esse aqui que eu vou fazer, beleza, 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 vai tudo, a upada, tudo no slingshot dessa vez. Vamos ver o que nós precisamos, nós já temos o item suficiente pro slingshot, né? O que nós não vamos ter, na verdade, ainda é fruta suficiente, eu não sei se essa que eu tenho aqui dá. Narco Berry eu vou ter pouca, não, eu tenho mais lá, eu tenho mais lá em casa. Então vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu trocar isso aqui, vou trocar esse charcal também, que eu fico muito pesado com ele. Eu vou coletar pedras, porque eu vou atacar mais uma tartaruga assassina, e a gente vai fazer esse vídeo aqui tentando domar o bicho, né? Primeira vez que o tio vai tentar domesticar o negócio, né? Como é que faz isso, tio? É simples, atordou o bicho, não é tão simples, né? Assim, eu já tenho aqui, cara, não sei porque que eu pus isso aqui, que não tem nada a ver. O slingshot tá aqui, beleza. Deixa eu tirar este Berry, este troço aqui, beleza, deixar só a carne. Eu preciso de Narco Berry, preciso de pedra, falta que tá escurecendo, né, cara? Deixa eu pegar pedras do chão mesmo. E tá escurecendo já, então eu vou só pular aqui e tomar uma água. E eu vou precisar das frutas pra manter o bicho dormindo, né? Então vamos pra nossa residência imperial. E vamos localtear o bicho, velho. Aqui eu tenho Narco Berry aqui, a Steam Berry eu não sei se ela come, né, velho. Beleza. Uhul! Vem cá, putil. Vem cá. Vem cá. Pedrada na cara. Vamos. Vai. Porra, cai nunca não, velho. Deixa eu tirar uma foto da sua cara, é isso? Vamos. Eita, bicho. Caraca, fiquei sem pedra, maluco. O bom que o bicho tá meio bugadão aí, né, velho. Vai, me dá pedra. Dá pedra. Dá fonte, né, velho. Aff, vou ter que pegar mais pedra pra continuar lá, velho. Espero que o bicho... Nossa, quanta, velho. Bom, mas dez pedrada dá, né, cara? Porque senão, mano... Vem cá, mano. Vem cá, mano. Dorme. Nossa senhora. Bom, vamos lá. Pegar pedra, vai. Bom, enxam. Se vocês forem fazer isso aí, vocês vão ter que pegar muita pedra antes, viu, velho. Fica a dica. Lembrando, primeira vez que o tio faz isso, tá? Toma. Vai. Porra, quebrou meu estilingue, é sério. É sério, velho. Caraca, mano. Quantas pedras preciso pra destruir esse desgraça desse bicho. Vem cá, mano. Eu cansei de você. Vem cá. Vai. Toma. Finalmente. Depois do mans. Trezentas. Como é que é que eu faço pra pôr no inventário dela? Aí. Beleza? Vamos lá, então. Por Narco Berry aqui. Medio Berry. Tinto Berry. É Berry. Não sei o que lá. Berry. Não sei o que das Berry. Bom, ela tá com torpor. Eu tenho que manter ela entorpecida, né? E eu tenho que fazer com que ela coma também. Enquanto ela vai dormindo, galera, vamos coletar frutas. E agora uma coisa que eu não sei, na verdade, se eu preciso ficar com ela é... Enquanto ela dorme e tal. Na verdade, eu acho que é bom, né? Ficar, né? É evidente que eu preciso ficar com ela. Mas eu não sei se ela come sozinha. Eu acho que ela come sozinha, né? Eu vou até verificar aqui. Opa, isso aí. Da Narco Berry, que a gente precisa. E vamos coletando coisas. Aí vocês viram o tanto de pedrada, né? Então enche aí o inventário de pedra, velho. E de fruta. Se você for tentar isso em casa. Eu acho que pra pegar rápido essas coisas, às vezes a gente não vai conseguindo estilingue. Ele é muito demorado, velho. Muito demorado mesmo. Deixa eu ver como é que tá a nossa morimbunda aqui. Cara, vai demorar pra caceta. Food. Food. Tá tranquilo o food ainda dela, né? Acho que sim. Vamos ver. Ó, aumenta uma frutinha, aumenta quase a vida, a comida dela inteira, né? Aí ela tem mil e tanto de vida, cara. O torpor, torpor, eu preciso aumentar. Tá vendo que tá baixando? deixa o tio se cuidar também que comeu um pouco Acabamos com as nossas tartarugas, né? Eu preciso de água, velho. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Ah, só porque eu falei tem uma outra andando aí, desgraça. Vamos acender aqui pra que a gente possa enxergar, né? No vídeo, inclusive. Ó, a concha dela tá subindo, entendeu? Então tá na hora de dar a fruta pra ela. O Uncautious não pode subir. Pelo que eu entendi. Ou seja, o Torpor, ela tem que tá doidona. Deixa eu só dropar isso aqui. A gente tá com frio aqui, hein, cara? O bom que aqui tem muita fruta, muita fruta. Não vai faltar fruta pra esse bicho. Tá acordando, desgraçado? Dorme de novo. Dorme de novo. É importante fazer isso, senão o Taming ali, galera, ele começa a... Ele começa de novo, tá? Vai demorar uma eternidade. Pô, cara, você tá com uma tocha na mão? Que tanto frio é esse, cara? Se você mora no Brasil, mano... Qualquer friozinho, você tá todo encapotado, que nem o tio aqui. Tá frio, tá frio, tá frio sim, cara. Dá Narco Berry pra gente, vai. Vai. Por favor, vai. Entorpecer você, minha nega. Bom, galera, eu vou dar um pause aqui, né? Pra que daqui a pouco, quando nós tivermos mais evoluídos aqui no Taming dela aqui, o tio volta, beleza? Porque senão vocês vão ficar assistindo aí e não resolve nada. Vai demorar cerca de 20 a 40 minutos, uma coisa assim, né? Então, acho que é meio desnecessário vocês verem a gente ficar fazendo essa mesma coisa, né? Beleza? Então a gente já volta. Fala, galera, voltamos. Bom, é só pra avisar, tá? Que, na verdade, assim, o tio não escolheu muito bem o seu animal, né? Eu acho. Ou talvez sim, né? Este bicho, galera, é level muito alto. Level 20 e 9. E é um bicho grande, né? Ele vai demorar mais do que o normal pra poder... Vamos dizer assim... Ser... Domado, tá? Vai demorar pra cacete. Eu tinha que ter pego um level baixo. Quanto mais baixo o level, acho que mais rápido você consegue domar, tá? E isso daí acabou sendo um erro. É que também era o único bicho que tinha aqui na frente de casa, né? Já tava escurecendo também. Eu nem quis me preocupar muito. Agora, inclusive, apareceu outro. Deixa eu ver lá que level que esse bicho é. Dezesseis é alto também, né? Então não vai resolver muito a minha vida. E pra mim aqui fica mais confortável e cômodo estar aqui na frente de casa, né? Que sair por aí e ser atacado, né? Então, é isso aí. A gente volta daqui a pouco. Se que eu terminar de... De eu... De fazer eu domar o bicho aí. Duas horas depois... Não faz duas horas. Não faz quase uma já, galera. Vou mostrar pra vocês aonde tá ainda. Nossa. Tô quase desistindo desse bicho, hein, velho. Coisa tá tensa. E além do que... Ó, ó, onde tá ainda. E além do que, ó. Tá foda achar Narcoberry, hein. Tô usando tudo o que pode aqui. Deixar o bicho entorpecido. No que dá, né? Mas... Tá foda, porque eu já fui caçar planta pra tudo quanto é lado aqui. Porque... É, tem hora que inventa de não vir Narcoberry que... Tá tenso. Bora lá. Daqui a pouco eu vou de novo. Voltamos, ó. 180 mil minutos depois... Eu fiquei, inclusive, mais velho e acabado depois dessa. Nossa, cara. Não acaba nunca, mano. E o pior de tudo... O bicho consome um Narcoberry desgraçado, velho. Tá aqui ainda esse durminhoco do caramba. Toma. Aqui. Fica. Eu cheguei, galera. Ele tava quase acabando mesmo o torpor dele. Eu cheguei a dar porrada na cabeça desse bicho. Se eu não tivesse feito isso, certamente... Ele... Ele teria acordado. E... Na verdade, assim... Porque tem hora que vem um monte de Narcoberry quando você pega. Mas tem hora que não vem nada. Eu não sei se isso aqui é aleatório. Como é que é, né? Mas... É... O negócio é meio tenso. E eu tô aqui. Eu acho que é o segundo dia e segunda noite. Que passa completa, né? E com esse bicho aí, a gente... Tentando tomá-lo, né? Adestrá-lo. E tudo mais. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque... A coisa tá... Tá bem intensa aqui, hein? Tá quase terminando agora. Agora eu acho que... Não tem muito problema. Olha só. Tá no finalzinho. Tem mim ali. Vocês conseguem reparar. E... Enquanto isso, a gente vai conversando aí. Vai seguindo... Procurando... Narcoberry. E... E galera... Hoje, excepcionalmente... Vão ter dois vídeos. Ontem teve também. De Ark, tá? O pessoal tá gostando muito da série de Ark aqui. Tá batendo... Estourado as outras séries. Inclusive a do Batman, né? E os jogos de corrida. E... E tudo mais. Isso quer dizer que vai ser todo dia dois vídeos de Ark? Não. Não vai. Na verdade, assim... Coincidiu. É... De eu gravar esse vídeo aqui. E... Sinceramente... Eu... Pô... Perdi a noite inteira fazendo isso. Entendeu? Não consegui jogar mais nada. Não gravei mais nada. Então eu peço desculpas pro pessoal que... É... Que já são... Que horas agora? Meu celular... Deixa eu ver aqui. Acho que caiu. Pra cá. Vamos ver. Agora já são... Nove e meia da noite. Eu cheguei aqui em casa e comecei a gravar às sete. Então você... Faz ideia mais ou menos de quanto... Que é o tempo que eu tô aqui, né? No Ark. Ahn... Não jantei ainda. E... Até que a pouco vou jantar, tomar banho e dormir. Porque seis horas e meia eu acordo. Então, assim... Eu gravei dois vídeos de Ark. E vai ser o que eu vou postar, né? Amanhã. Então... É isso. Pessoal que... Que acompanha as outras séries. Me desculpem. Mas... Realmente... Isso aqui me consumiu. Hoje o dia todo. Vamos lá... Entorpecer o desgraçado. Demora demais. O level dele é muito alto, né? Então... Passou de hora, certamente. Pra fazer isso. Eu até imaginava. Depois que eu vi o level do bicho, né? Mas eu acho que eu matei o level 2. Que tinha... Ele virou cama, né? Por que, galera? Na verdade, assim... Eu precisava da cama, né? Porque eu quero explorar por aí, entendeu? E eu, certamente, vou morrer. Eu vou trombar com... Com bichos... Peçonhentos e tudo mais, né? Opa! Tô tomando... Steamberry, cara. Não, né? O pior é que eu vou ter que entrar na água, cara. Porque... Tô ficando desidratado. Entrar na água. Beber um golinho da água aqui. E... Beleza. Vamos encher nossa sacolinha também. Que isso daqui foi algo que eu fiz... Durante o... Durante o período que eu tava... Procurando as coisas, né? Tô tom... Porque é natural você ficar desidratado, né? Nessa brincadeira aqui. O tempo todo fazendo isso, véi. Foda. Mas chegou também uma hora que não dá pra pular mais pra trás, né? Não dá. E eu preciso finalizar o vídeo, então. E só vou finalizar o vídeo depois que ele tiver domado, né? Eu poderia fazer 4, 5 vídeos dessa domação. Dessa domagem, domação. Sei lá. Não sei como é que é. O verbo domar, né? Poderia... Particionar. Só que assim, a gente ia ficar conversando o tempo todo aqui. E pegando frutas. Não ia ser divertido. Ia ser 4 vídeos bosta, né? Então... Eu achei realmente melhor a gente fazer dessa forma. Porque vocês não merecem passar por isso que eu estou passando. Certamente não. Deixa eu pôr mais um pouco aqui. Narco. Bom, eu estou enchendo ele de comida. Por que você está fazendo isso, tio? Porque... Essas frutas aqui são pesadas, cara. Então... Eu, pelo menos, eu fico livre delas. Tá quase. Tá quase. Assim que eu conseguir terminar lá, é só parar de... De dar coisa pra ele, né? Ah, patinho. Vem cá. Ei, morre, calma. Beleza. Já está amanhecendo aqui, né? Vamos usar aqui o pulso. Galera, para usar o pulso, na verdade, você usa a tocha. Depois você aperta nela de novo. Ó, na quatro. Eu aperto de novo e ele solta, tá? Já está amanhecendo, né? Amanhecendo. E aí a gente pode começar a cantar, né? Amanheceu, peguei a vião. Poder da sacola. Ah, meu querido. Nossa, não tenho, hein? Não peguei nenhum narcober... Nossa, deu uma lagada agora que eu vou te falar. Foda o elástico. Não tem mais narco aqui. Cara, foi uma tonelada. Foi, acho que um... Sei lá, umas 500 frutas, cara. De narcoberra, hein? Para esse bicho aí. Porque o narcoberra, uma fruta dessa, ela dá, acho que só 10 segundos lá, né, cara? Então, assim... Não sei se é em segundos que conta, tal. A sorte, assim, que, nossa, fica... Isso aqui fica respawnando, né? Então, quando vai terminando, eu já cheguei aí para o outro lado, né? Bom, temos aqui mais um pouco, vamos lá. Acho que vai ser a última vez que eu vou dar comida para esse bicho. Talvez nem precisasse, né? Mas o torpor dele está baixo. Vamos lá, vamos mais um pouco aqui. Esse jogo fica mais bonito de dia, cara. Fica lindo de dia. Domador de tataruga, hein? Esse aqui... Eu nem mostrei para vocês, mas eu upei, tá? Estou no level 9, Arnold Suasnega. Eu cheguei até a colocar aqui um trocinho aqui, porque eu estava congelando, cara. Deixa eu ficar aqui fora. Olha lá, quase, hein? Quase, hein, meu filho? Cara, lugar abençoado esse aqui, velho. Quanta fruta. Estou com frio. A chuva está congelando a minha bunda. Olha! Acordou, desgraça! Finalmente! Ei, beleza, mano? Deu trampo, hein, cara? Caraca, velho. Eu não tenho sela, né? Eu não tenho sela, né? De qualquer forma, eu liberei uma aqui, eu acho. Mas eu não sei se eu pus pra fazer. Deixa eu ver aqui no meu inventário. Aqui, em Grand Points. Essa daqui, ó. Eu não sei se é desse bicho. Fiomia. Depois a galera me posiciona aí de que sela é essa, né? Ela tem outras aqui, mas só pros outros levels pra cima, né? Ah, então... Vamos lá, vamos dar um nome pro bicho, cara? Vamos lá. Chinó. Nome de tartaruga. Eu perguntei pra minha esposa, ela falou que pode ser Tina. Então, vamos lá. Tina. É a Tina, minha filha. Bom, vamos lá. O que a gente pode mais fazer? Set a question to aggressive. Neutro. Beleza. Fole, minha filha. Vem. Vem com o tio. Beleza. Você vai proteger a casa, minha filha. Você consegue seguir ou não? Foi um comando básico, hein? Comando básico. Você conseguiu seguir ou não? Falling. Hã? Disable. Bom, vou colocar aggressive. Beleza. Pô, minha filha. É, mas é isso aí, né, galera? Bom, temos aqui a Tina. Eu vou botar uma foto dela na capa do jornal. Do, 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 desse... Que foi um trampo violento, né? Cadê? Eu e ela. Nossa, esse cá é foda, hein, velho. Esse cá aqui, ninguém, ninguém merece dirigir, andar com esse troço. Vamos ver se eu consigo bater na capa do jornal. Vamos ver se eu consigo bater uma foto dela. Aqui. Ô, Tina. Aê. Uma foto bonita. Pro nosso... Pro nosso vídeo. E... É isso aí. Bom, galera. É isso. Bom, vocês viram como é que faz? Como é que doma? Vocês sabem como é trampo. Que é trampo pra caramba. A minha Tina aqui tá... É... Level... 31. E... Bom, a gente continua exatamente daqui pro próximo vídeo. Pro próximo vídeo, provavelmente, a gente já tem a cama. O tio vai aproveitar pra... Sair por aí, beleza? É isso aí. Então, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até... Até mais. Fiquem com Deus.